Olá irmãos, como é que vocês estão? Prazer poder voltar a falar com vocês nesta semana. Antes da gente começar o estudo da Palavra de Deus, gostaria de orar com todos vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por este bonito dia que o Senhor está nos dando e agradecemos ao Senhor a proteção que o Senhor tem nos dado até aqui e a bênção ao Pai de podermos viver. Neste instante eu peço ao Senhor por este mundo, peço ao Senhor pelo nosso país, peço ao Senhor pelas nossas autoridades. Peço a Tua bênção e a Tua orientação. Abençoa, Senhor, a Tua igreja e o Teu povo. Perdoa-nos, ó Pai, por nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês neste momento sobre o assunto Não nos cansemos de fazer o bem. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz assim E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Às vezes, as situações que enfrentamos na vida, as dificuldades da vida, nos levam a nos cansarmos. Nos estressamos com excesso de trabalho, nos estressamos com excessos de dificuldades, de problemas na vida. Nos estressamos, às vezes, com uma luta prolongada, com uma enfermidade, quer pessoal, quer de algum querido da família. Enfim, nós nos cansamos. O apóstolo Paulo, ele adverte aos crentes lá de Gálatas sobre essa questão do cansaço. E ele diz para a igreja assim, vocês não devem se cansar de fazer o bem. Então, eu gostaria de fazer algumas afirmações, perguntas, afirmações. A primeira pergunta que eu diria dentro do contexto do assunto é, como devemos passar a nossa vida? Como devemos viver a nossa vida? Bom, a resposta está no próprio texto, né? Fazendo o bem. Fazer o bem é o antônimo de fazer o mal. Há aqueles que gostam de fazer o mal. A Bíblia fala sobre aqueles que maquinam o mal durante a noite e, durante o dia, coloca em prática o mal que planejou durante a noite. Assim como há aqueles que gostam de fazer o bem, há aqueles que gostam de fazer o mal. Então, o apóstolo Paulo manda os crentes que devem fazer o bem durante toda a sua vida. Então, saibamos que o bem é o antônimo de mal. Procuremos, através das nossas vidas, exercer em nossas atitudes diárias a prática do bem. A prática do bem. Uma segunda pergunta que nós devemos fazer é, a quem devemos fazer o bem? Só aqueles que nos amam, só aqueles que nos são queridos, só aqueles que protegemos. Não, senhores. Dentro do contexto bíblico, nós devemos fazer o bem a todos. É um princípio bíblico, fazer o bem a todos. Mas, uma outra pergunta que vem em seguida, é a seguinte, quem tem o primeiro direito? Então, nós devemos fazer o bem tendo em vista um princípio de escala, não é? Quem tem a primogenitura, o primeiro direito de receber o bem que nós devemos fazer? Bom, nós somos um grupo de cristãos, uma igreja, uma comunidade. E, dentro deste contexto, a prioridade para fazermos o bem está na família da fé. É um princípio bíblico também ensinado pelo apóstolo Paulo. Então, eu vou ver dentro da minha comunidade, quais são aqueles mais necessitados, e quais seriam as prioridades aqui dentro do contexto eclesiástico. Então, a família da fé, os nossos irmãos em Cristo. Então, a prioridade é para eles. Depois, de uma forma geral, aos outros, dentro, claro, das nossas condições. Mas, também, devemos fazer outra pergunta. Que perigo que nos ameaça enquanto fazemos o bem? É esse exatamente o perigo que o apóstolo Paulo exorta, a igreja lá da galáxia. É o perigo que o cercava. É o perigo que cerca a igreja de todos os tempos. É o perigo que cerca a nossa igreja. É o perigo que cerca as nossas vidas hoje. Qual é o perigo? O cansaço. Às vezes, por uma questão de decepções contínuas. Às vezes, até por uma questão de estresse geral. O apóstolo Paulo exorta que os crentes devem tomar cuidado com este perigo, o cansaço. Ele diz, não nos cansemos. Vamos em frente. Façamos o bem. Façamos o bem durante toda a nossa vida. Façamos o bem a todos. Façamos o bem a nossa família na fé, tendo a nossa família da fé como prioridade. E não nos cansemos de fazer o bem. Uma outra e última pergunta. Qual a promessa que Deus dá ao bem feitor? Há uma promessa que Deus dá para todos aqueles que fazem o bem. A própria palavra diz que a quem faz o bem, ele colherá. Ele colherá bênçãos. Ele colherá bênçãos. E Paulo diz que... O apóstolo Paulo diz que a gente vai colher. Não é? Se a gente for lá para o versículo 8 do capítulo 6, Paulo disse assim. Porque o que semeia na sua carne, da carne seifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito seifará a vida eterna. Então qual a promessa ao bem feitor, aquele que tem como prática na vida fazer o bem? Colher. Colher sem fim. Colher o que se planta. Então, até por uma questão de amarmos a nós mesmos, até por uma questão de querer boas coisas para nós, vivamos as nossas vidas semeando sempre o bem. E quando a gente, na minha concepção, quando a gente fala em fazer o bem, não é só tendo em vista questões materiais. Fornecer um arroz aqui, um feijão ali, uma lata de óleo a colar, um pacote de macarrão mais adiante. Claro que isto é importante, pagar uma conta de alguém necessitado, mas eu creio que envolve um pouco mais, envolve um pouco mais. O bem consiste também em plantar gentileza com as pessoas. Gentileza, fineza, um bom dia, um abraço amigo, um aperto de mão, uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, uma declaração de amor ao ser humano que o Senhor Jesus tanto ama. Portanto, queridos, todos nós devemos tomar muito cuidado e avaliar com muito cuidado o que estamos plantando na vida e devemos refletir sobre o que temos plantado para que semeemos uma boa colheita e colhemos coisas boas, não é? Essa deve ser a nossa visão. Devemos trabalhar para isto, para termos sempre uma boa colheita, uma colheita abençoada pelo Senhor, uma colheita vinda das mãos do Senhor, com a generosidade dEle para as nossas vidas. Vamos neste momento avaliar sobre a nossa semeadura? Vamos avaliar sobre a nossa vida presente o que temos colhido? E se não temos colhido coisas boas, comecemos, comecemos hoje, comecemos agora a semear coisas boas para que no tempo de Deus possamos colher todas as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua semeadura. E Deus abençoe a sua colheita.